O que dizer? O que falar? Se o povo gosta de aprontar. Olha aí, seu Matheus, até rimou. Um colombiano de 27 anos, junto com duas mulheres, uma de 40 e outra de 56 anos, acabaram presos por policiais civis da primeira e da terceira delegacia. Veja só, tentaram aplicar o golpe em um banco aqui em Três Lagoas. Trabalhar que é bom? Não. Pegar no cabo da enxada? Também não. Mas pro caminho da bandidagem, pro caminho do mal, ô, seu vô, tô pronto. Dinheiro é fácil, só que foram presos. Aí, meu amigo, a lambada é outra. Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Pois é, Alfredo, trabalhar que é bom nada, mas pra querer aplicar golpe, tá todo mundo pronto, né? É, Israel, bom dia pra você e a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. O colombiano veio pra cá, pra Três Lagoas, tentar dar uma despertalhão, contou com a ajuda de duas mulheres, tentou abrir uma conta em nome de laranjas em uma instituição bancária pra tentar fazer um empréstimo, sabendo que não vai pagar. E, é claro, vai deixar a dívida pra alguém que nem sabe que o nome estaria sendo usado aqui em Três Lagoas por esses despertalhões. Aí, Israel, não deu certo. Os policiais civis da primeira e terceira delegacia de Polícia Civil foram avisados pelos funcionários do banco que desconfiaram da situação e lá os policiais se fizeram presente com as viaturas, com os camburões. Ao conversar com o trio dentro da agência, que apresentaram aí a documentação falsa, ficou difícil convencer os policiais que não caiu na conversinha do trio e esse trio recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de falsidade ideológica, falsificação de documentação e também polistelionado. Foram presos com ele, os policiais encontraram documentos falsos, além disso, também um veículo, Argo, que era utilizado pelo golpista para poder levar as duas mulheres para apresentar a documentação falsa, tentar abrir as contas nos bancos e também uma moto Honda Biz, que era originalmente aí para uso do estelionatário, para conseguir fazer a documentação falsa. Após decretada a prisão, os policiais agora trabalham na tentativa de localizar o restante do grupo, que é claro, alguém incidia essa documentação falsa, alguém descobria os CPFs, toda a documentação de alguma pessoa para poder fazer esse documento falso, conseguir fazer os empréstimos e depois deixar para essas vítimas o BO. Nome sujo na praça por conta de um empréstimo que eles não fizeram. Sorte que esses funcionários do banco desconfiaram da situação e chamaram a polícia a tempo para prender esse trio em flagrante Israel.